Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um notebook que eu comprei baratinho por R$ 250,00 que é o Samsung Book E20. Então ele veio com HD de 500GB, veio aqui com a memória, tudo certinho. E o notebook está em perfeito estado, só tem algumas marcas de uso aqui na tampa, os arranhados, mas pelo preço que eu comprei também não pode ficar exigindo muita coisa. Então pessoal, esse notebook ele está novinho, ele só tem um problema. E eu vou mostrar para vocês já já qual que é esse problema. Aqui ele veio com o carregador original e eu comprei na OLX, no site da OLX, pesquisei muito, mas ele veio certinho e com a nota fiscal também, tudo certinho. E já vou mostrar para vocês aqui o problema que ele tem. Então, eu comprei esse notebook por R$ 250,00, vocês devem pensar, norma, comprou com preço muito bom. Só que a tela dele está com problema, então eu vou precisar trocar a tela e aí ele vai funcionar direitinho, o que eu já observei, está tudo funcionando direitinho, o teclado está perfeito, está tudo perfeito, o HD está funcionando direitinho, a memória está perfeita. O único problema é que a tela está quebrada, então a tela aqui não está funcionando direito, então eu vou precisar trocar essa tela. E esse notebook, ele tem até umas configurações boas, que é um Celer Dual Core, que ele é 1.9 GHz, tem uma memória DDR de 4 GB, que é 2400 MHz, é uma memória muito rápida. Então, o notebook tem umas configurações muito bacanas. E eu já comprei a tela, vai chegar amanhã, é uma tela Full HD, uma tela novinha, comprei aqui no Mercado Livre e já vou entregar amanhã. Então, vou mostrar aqui o preço, tudo certinho para vocês. Então, comprei aqui, ela custou R$449,00, já vai chegar amanhã e eu vou mostrar o passo a passo, como instalar essa tela e vamos ver se vai dar tudo certo. Então, está aí a tela do notebook, 30 pinos, Full HD, então paguei R$450,00 nessa tela. E, então pessoal, é isso, espero que vocês venham a gostar do vídeo, que eu vou mostrar aqui, trocando a tela passo a passo, para quem já tem esse problema, já fica sabendo como que troca. E vamos ver se vai dar certo, se vai valer a pena, porque eu paguei R$250,00 com mais R$450,00 da tela, vai dar R$700,00, vamos ver se vai valer essa economia. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero vocês terem gostado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.